Salve, salve rapaziada, beleza mano? Olha onde é que nós tá aqui meus parceiros, na atualização aqui do carro Zé Baixado Online rapaziada, é isso mesmo Saiu aí a atualização do carro Zé Baixado Online aí com... Eita mano, entrou no lugar errado Chegou com o guincho aí, beleza ó, vamos vir aqui em carros ó Em outro chegou com o caminhão guincho aí, fichama, já boca libera aqui ó É meus parceiros cegos, aí ó, aí rapaz, já pegamos aqui já o monstro, aí rapaziada, o bichão aí ó Tem ele com a skin, tem ele sem a skin rapaziada, olha aí ó, tem como editar Olha aí rapaz, tem como editar o bichão aqui, mudar a cor dele, vai segurando papai Olha aí ó, vamos botar aqui uma cor da hora véi, vamos chamar num... Vamos deixar pretão mesmo, vamos deixar pretão mesmo, daquele jeitão papai Olha aí o bichão aí ó, cê é louco, para botar insulfilme preto também, deixa eu ver Tome insulfilme aí, é pra você aí meu parceiro Chama rapaziada, olha aí o bichão aí menino, que top rapaziada Agora vamos entrar aqui, bora ver se tem algum servidor aqui mano Não tem não véi, não tem ninguém ainda jogando não Bora entrar aqui no servidor 2, pra ver se tem alguém aqui Ninguém também, vamos ver aqui no servidor Eu quero ver se tem alguém aqui no jogando, pra gente entrar no servidor junto né rapaziada Pra gente já achar alguém aqui pra jogar Eita mano, eu tô atrapalhado todo aqui véi Não tem ninguém aqui também Vamos botar, deixa eu ver aqui nesse servidor aqui, 4 aqui pra ver Ninguém, oxe, os caras tá onde, tá em qual servidor véi Que eu vi os caras jogando lá rapaziada, tá ligado? Deixa eu ver aqui ó, servidor 5, não tá? Eu vi os caras jogando lá, mandando print jogando fi, tá ligado? Então eu acho que os caras não tá jogando mais não Deixa eu ver aqui, o servidor 8 pra ver Ninguém mano, ninguém cara E agora o servidor 7 É ninguém mano, vamos ter que clicar no servidor aqui pra jogar sozinho mesmo E já era papai, vamos vir aqui ó Cadê? Ah, o trabalho tá atrapalhando Calma rapaziada, eu tô nervoso mano, tô nervoso aqui Com atualização né mano, é até pra ficar nervoso né fi Vamos clicar aqui ó, de dia né Bota aqui 10 jogadores Já botei aqui ó, vamos botar aqui ó Gênes, daquele jeito tal né Gênes, GTA aqui pro pessoal entrar fi Bora botar aqui ó Bora entrar aqui menina, eita Mais propaganda aí pra vocês aí ó Toma, mais propaganda aqui, tá ligado rapaziada Bora ver como ficou o bichão Bora ver, olha aí menina Chama, cachorro, olha aí rapaziada Cê é louco meus parceiros Olha aí que top mano Na moral rapaziada, olha Cê é louco véi, que da hora meus parceiros Que da hora Ó véi Nossa rapaziada O jogo tá muito top véi Olha isso cara Na moral rapaziada, tá muito top Vê aí o bagulhozinho aqui também ó Vai segurando menina ó Veio tudo que veio no rehab Veio também ó mano ó Ó aí ó O centro de remoção de veículos Bora lá na favela rapaziada Vê se mudou alguma coisa Mano, olha o bagulho do táxi também Cê é louco véi Ó Senhor Wilson Burgado Jones Aqui meus parceiros É rapaziada Isso aqui é um problema Que já vai arrumar Tá ligado Que é do seu Do seu Seu barriga né Já vai arrumar Certo Aqui dá pra você descer o guinche aqui Daquele jeitão É menina Olha aí ó Chama filho Quer ver parar Quer ver Quer ver parar 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 Quer ver que parou Olha não para não Se liga rapaziada Olha aí É meu parceiro Não para não Aqui tá top Tá top Bora ver se mudou Alguma coisa aqui na favela Bora ver né Eu sei que aqui tá meio diferente Sei lá Parece que tá meio diferente Aqui a favela Alguma coisa Não sei Vamos subir aqui Bora ver que tem alguma coisa Aqui de novo né Bora ver aqui Bora subir aqui Olha aí que da hora aí Chama papai Olha aí É meus parceiros Mano Essa favela tá diferente Não tá não rapaziada Ou é porque ele tá sem árvore Mano Eu acho que tá diferente Sei lá cara Eu não sei mano Eu não sei explicar O que aconteceu aqui Nessa favela né Mas eu sei que ela tá Tá diferente Cara não Tá diferente não Não tem nada diferente não Eu tô ficando é doido aqui Menino Tô ficando doido Né rapaziada Tô achando que as coisas Tá diferente Mas não Tá diferente Agora que eu tenho certeza Isso aqui tá diferente As casas aqui rapaziada Tá ligado mano Eu tenho quase certeza Tenho quase certeza Pô não entra ninguém Pra jogar comigo aí Na moral Tem que entrar Algumas pessoas aí Pra jogar comigo Menino Aí ó Olha aí Você tá doido Ah rapaziada Eu tô achando diferente Mano É porque Não tá com as árvores Tá ligado Não tá com as árvores não Tô sem as árvores aí É por isso que eu tô achando Diferente né Por causa disso Por causa disso Vamos colar ali Pra ver ali agora A oficina Tem a oficina aqui Não A oficina não mudou nada Né Mas Bora ali na oficina Seu Edilson some Já pensou se o Edilson Estiver lá Que top né Bora colar lá Pra ver se ele tá lá Bora colar lá Na oficina Seu Edilson some Daquele jeitão Chama Olha aí Que top mano Eu ia fazer um comboio De caminhão Ia ser da hora Um comboio de caminhão Sério Ia ser de malandro Olha aí A oficina Deixa eu ver se o Edilson Tá aqui Não tá aqui não A oficina tá normal A oficina Eu acho que a oficina Tá velha ainda A oficina tá velha Rapaziada A oficina tá velha ainda Bora ver se dá pra sair Pra fora aqui Será que dá pra sair Eu acho que não dá não Eu acho que não dá pra sair Fora não Aqui mano Você é louco Que da hora Rapaziada Que da hora Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa Que dá pra gente ver Vamos descer do veículo Bora ver o veículo Certinho Cadê Descemos Vamos rebaixar Com o bichão Daquele jeitão Olha aí Que top Que top O caminhão Sem Sem a plotagem Da empresa Que da hora Ficou muito Muito zica Mesmo aí O caminhão Sem a plotagem Você é louco Rapaziada Isso aqui não é montagem Não Pra quem estiver achando Que é montagem Isso aqui é de verdade Mons parceiros Isso aqui é de verdade Tá ligado Saiu aqui a atualização Bem top Menino Mas aqui é só Pros beta Lembrando que é só Pros beta test Certo rapaziada É só Pra quem É beta Fechou mano Só pra quem é beta Aí Pode fazer aqui Ter acesso Isso aqui Beleza Rapaziadinha Mas Deixa eu ver Que tem mais Por lá de cá Que é a concessionária Puga de novo Puga como sempre Bora ver ali O centro de remoção De veículo Bora dar uma olhadinha Ali no centro De remoção De veículo Menino Bora dar uma chegada Marota lá De uma chegada Marota lá Mons parceiros Cego Olha aí Que top Menino Olha aí Você é doido Meu parceiro Chama Olha aí Vamos tirar um printzão Aqui né Já daquele jeitão Já Pra vocês É menino Olha aí Chama Meu parceiro Olha aí Rapaz Vamos tirar aquele printzão Maroto aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu descer Aqui Pera aí Tem que ser um print Um negócio da hora Tem que ser um negócio Da hora aqui Né Pra ficar bem visível Mesmo aqui A atualização Menino Olha aí Deve ser aqui Do carro Né Do bichão Aqui Do bitelo Vamos ficar aqui Deixa eu ver Aqui dá pra fazer Não Dá pra ver direito Não Aqui assim Menino Pera aí Olha aí A prenda Tira uma thumb Certa aí Deixa eu ver Pera aí Aqui não Tem que ser aqui mesmo Tem que ser aqui mesmo Olha aí Rapaz Chama Menino É Meu parceiro Tirou o printzão Aqui rapaziada Mas esse aí foi o vídeo Aguarde aí Que eu vou tentar Trazer alguns vídeos Aqui pra vocês Bem top mesmo Beleza E é isso aí Manos Tamo junto É nóis E é isso aí